Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, e eu venho aqui dizer pra você que eu acho que nós da família Louro, e vocês fazem parte dela, estamos de luto, porque o Louro, uma ironia mesmo, ter ido véspera de finados, é um filho amado, esteve no meu lado durante os últimos 25 anos, que me deu vida, na verdade, é uma ideia, ver como é importante na vida você ter ideias, e de repente essa ideia se transformar numa realidade, né, que hoje eu não estou perdendo só o Tom, né, hoje eu estou perdendo o Tom, um grande amigo, né, um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou, né, e com ele foi junto o meu filho, né, que eu sempre considerei assim, o Louro e o Tom, né, eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né, como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês, porque dói muito, é de verdade, assim como uma mãe que perde um filho, né, um companheiro, né, porque filho da gente é companheiro, né, que tá junto, que você veio nascer, e ele era isso, né, mas por mais que minha produção toda e a direção da casa estivesse preocupada comigo hoje aqui, eu não podia deixar de estar aqui, né, moída por dentro, é, e deixar todos os que amam o Louro, né, sem essa última homenagem, né, dessa manhã, né, na sexta-feira inclusive, depois de um programa muito divertido, né, como a gente teve aqui na sexta-feira, aquele quadro do Solteiros, parece que faz uma vida, né, nós dissemos até segunda, né, bom final de semana, né, e hoje ele estaria aqui, é, porque ele fazia parte da semana no Rio de Janeiro e parte da semana aqui, o começo da semana aqui, quer que ele viesse definitivamente de mudança aqui pra, pra São Paulo, né, então ele estaria aqui nessa bancada agora, né, é, e eu pedi que, mesmo ele não estando, que essa bancada tivesse, tivesse posta aqui, né, porque ele sempre vai estar no nosso coração, né, aí ontem à tarde, quando ele não veio, né, nós estranhamos, porque ele iria embarcar pra São Paulo ontem à tarde, né, e aí ele não embarcou, e os amigos mais próximos dele, o Capeta, o André Marques, a Sandy, minha figurinista, e o marido dela, o Paulo Toffer, foram até a casa dele, né, né, e já o encontraram sem vida, né, eu recebi a notícia logo em seguida, e, na verdade, eu não consegui, eu acho que toda, toda coisa inesperada como essa, né, eu não consegui realizar a ideia, né, assim, né, num telefonema, eu tinha perdido grande parte, né, da alegria, né, que esse menino me deu ao longo desses anos todos, um amigo, um companheiro de trabalho fantástico, né, qualquer lugar que ele chegasse, aqui no meu estúdio hoje, né, tá todo mundo, é, todo mundo sabe do que eu tô dizendo, e vocês podem imaginar, né, como é que ele era, porque nesses anos todos, o Tom sempre foi uma figura, é, pra casa, né, de vocês, uma figura misteriosa, né, é, quem aparecia, na verdade, era o louro, porque o louro era real, o louro, o louro é real, né, pra mim, e eu acho que pra todo mundo que eu conheci, né, é, mesmo que você não visse, e quando eu falava com o louro, eu falava com o louro, né, eu, eu nunca enxerguei o Tom no louro, essa é a coisa mais maluca do mundo, né, porque o louro era o louro e o Tom era o Tom, né, o mais, o mais bizarro que isso possa parecer pra algumas pessoas, né, mas eu sou criança que nem as crianças, que acreditam, né, é, e sempre foi, né, é, e agora, né, nesse momento tão trágico, né, é, nós guardamos algumas imagens, né, imagens que eram feitas só pra nós, pra nossa convivência, por trás das câmeras, dos bastidores, né, de quando o programa já tinha saído do ar, por exemplo, o louro, aí sim, né, o louro dava lugar a esse menino aí, o Tom, né, tão divertido, mas tão diferente e tão igual, né, é, muito maluco isso, né, porque o Tom, na verdade, nunca foi, nunca foi um intérprete de bonecos, né, quando ele trabalhava comigo lá na Record, ele era meu assistente de estúdio, né, e ajudava na área de artesanato, eu tinha muito artesanato lá no Norte a Norte, né, então, é, e ninguém se acertava, eu inventei a história do louro, e aí eu tinha o boneco ainda todo estravelhado ainda, né, tinha acabado de nascer com toda criança que nasce, e aí, é, um monte de gente, eu testei, eu não queria um bonequeiro oficial pra fazer o louro, porque já viria com outros personagens, eu queria alguém, é, de frescor, né, pra encarar esse moleque que é o Tom, que é o louro, e aí ele veio e começou a brincar no intervalo do programa com a... o boneco que ainda não tinha vida e nem personalidade, né, e aí ele se encontrou, não queria fazer de jeito nenhum, porque ele sempre foi tímido, tímido ou mentira, ele não era tímido, ele era dado com todo mundo, amigo de todo mundo, né, e era impagável, né, o Tom era muito amado, inclusive, por todos nós, né, por todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar com ele, é, todo mundo da minha produção, né, cada um tem uma lembrança dele especial, porque era uma relação sempre de muito afeto, né, e como vocês podem ver aí, de muita brincadeira, sempre de sorriso largo, né, eu tenho, eu tenho um povo incrível, né, eu sou rodeada, com a graça de Deus, eu sou rodeada por gente que gosta do que faz, né, que gosta de fazer o melhor, né, e ele sempre era recebido com muita alegria, né, e muita, aí ele tinha emagrecido, tava com a roupa larga, é, e vai esse sorriso aí, né, e todos adoravam realmente o Tom, né, nunca houve, quer falar, agora porque morreu, tá todo mundo falando bem, não, não é verdade, nunca houve nenhuma situação que fosse tensa entre o Tom e todas as pessoas que, os integrantes da minha equipe, de anos, né, de 21 anos, e nós reunimos, é, e eu mesmo nunca, nunca briguei com o Tom, a gente nunca teve uma discussão, era uma coisa que eu repetia sempre, porque é raro, né, não tem casamento que não tenha discussão, né, tenha pontos de vista diferentes, nada, a gente era tudo igual, aconteceu com ele, aconteceu comigo, se aconteceu comigo, aconteceu com ele, era bem, a gente era confidente um do outro, né, me contava coisas que não falava com ninguém, por mais que as pessoas achassem que soubesse da vida dele, né, e a mesma coisa acontecia comigo e com ele, né, é, e eu queria que a gente abriu com o clipe dele hoje, né, é, porque foi um, foi um DVDzinho que a gente gravou, né, tem 12 músicas, ele não cantava, mas cantou, enfim, e a gente abriu com essa música, porque é isso, né, eu não quero que esse programa hoje fique uma coisa, sabe, pesada no coração de ninguém, né, eu choro da alegria de tê-lo tido, né, é, ter tido a oportunidade de ter um, um homem como esse do meu lado durante esses 21 anos, né.